110 metros de comprimento, 350 toneladas, a plataforma chega a altura de 16 metros Ferro puro e é por aqui que vai passar a adutora do sistema Italuís Para ser colocada lá no alto estão sendo usados macacos hidráulicos de alta potência A maior demora de todo o processo foi a reformulação que teve que ser feita do projeto de fundação O maior problema foi a fundação, porque nós detectamos que a fundação que estava prevista não era suficiente para suportar a ponte Então foi feita sondagem em loco, duas sondagens em cada bloco de apoio definitivo E essa sondagem detectou que nós precisaríamos de estaca acima de 50 metros de profundidade Quando nós tínhamos previsto 38 metros O remanejamento da adutora vai permitir ampliação de 30% do abastecimento de água de São Luís Diferentemente da antiga, a nova adutora também vai facilitar a realização de operações Pelo fato de ter recebido em pontos específicos, válvulas que represam a água em partes da adutora Dando mais rapidez Esta é uma grande obra esperada por décadas E chega à fase final Uma das mais delicadas Uma das mais delicadas Uma das mais delicadas Obrigado.